Que felicidade, Glenda, tá aqui. Ah, só felicidade, só felicidade. Tá aqui conversando com você, especificamente, num momento tão especial quanto esse, né, na sua aprovação. E, como eu falo, é isso que nos movimenta, é isso que nos dá o prazer de trabalhar no que a gente trabalha, viabiliza os sonhos. E eu queria que você falasse aí um pouquinho pro pessoal como foi a tua experiência conosco, como foi a tua experiência em todo esse processo, desde o início, o que te motivou a começar esse processo. E tudo que você passou, não precisa só, como eu falo aqui, não tem nada combinado, tá? Fale o que vier no teu coração, quais foram os momentos mais difíceis, os momentos mais tranquilos. Fala aqui porque o pessoal tem muita curiosidade de entender como que funciona todo esse trâmite, desde a decisão de ir para os Estados Unidos até a aprovação. Seja bem-vinda, Glenda. Obrigada, gente. Boa noite a todos, a família que tá aí, os amigos. Muito obrigada pela força. Agradecer, primeiramente, a Deus por tudo, né, pela grande vitória, por essa bênção maravilhosa, tremenda. Meu Deus, muito obrigada. Ler um grupo por um excelente trabalho, foi maravilhoso, a experiência foi fantástica. E a gente visitava os Estados Unidos desde 2013 com a família para passear e sonhávamos em vir morar aqui. Até que em meados de 2018, a gente decidiu a vir e eu vim decidida a estudar nos Estados Unidos. Até que eu pude perceber a demanda na área de engenharia aqui, né? Porque se precisa de muito engenheiro aqui e não tem, não tem para abarcar toda essa demanda, né? Essa alta demanda. E aí, eu me interessei muito a trabalhar na minha área, foi quando eu entrei com o meu processo, ano passado, em abril, que eu contatei você, o doutor Leonardo e o Leon Grupo, e entrei com o meu processo de mudança de status através do EB2 e NW, né? E foi tremenda surpresa porque eu tava aguardando o combo, minha permissão de trabalho, quando o Guto me ligou semana passada, dizendo, Glenda, o seu EB2 foi aprovado, o seu I-140 foi aprovado, seu Green Card foi aprovado, e eu, a ficha não caía, a ficha não caía. Eu até brinquei, disse Guto. Então, quer dizer que eu não vou receber o combo? Aí ele começou a rir, né? E disse, mas se você quiser que eu ligue pra lá e peça o combo? É, só fazendo uma contoração aqui, Glenda, só porque pode ter um pessoal que é um pouquinho mais técnico, né? Na verdade, o que foi aprovado da Glenda é o 99% do processo, tá? A elegibilidade dela pro Green Card tá aprovada, e agora ela vai entrar nos trâmites de admissibilidade, que é apresentar os exames médicos. Exame médicos. É, apresentar toda a parte de histórico criminal e tudo mais. Então, eu arrisco falar que a Leão Group nunca perdeu um cliente nessa fase, tá? Então, é mais a única chance dela não conseguir, é caso ela tenha, e não é o caso da Glenda, eu tenho certeza disso, se a pessoa tiver um histórico de ser procurada pela Interpol, ou ela ter alguma doença que vá tornar ela um encargo público muito grande pro governo americano. Então, só nessas ocasiões, essa segunda fase do processo não vai culminar no recebimento do Green Card, tá? Só pra fazer uma pontuação aqui, Glenda, porque sempre tem uma pessoa que vai falar Ah, mas não é o Green Card e tudo. Continua aí, por favor. Sim, e essa demanda nos Estados Unidos é muito grande e tem aumentado a cada ano, porque, pra você ter uma ideia, em 2000, no ano 2000, se formavam, por ano, 116 mil engenheiros e, no final dessa década, tá se formando 86 mil, né? Então, além da demanda alta, os engenheiros que se formam, tá diminuindo cada dia mais, né? E o Brasil é referência na formação de engenheiros, é. E o Brasil é referência na formação de engenheiros. E tremendo, tremendo. Só agradecer a Deus, a Leão Grupo, e a família e os amigos. Legal. É bom você falar isso, né, Glenda, que muita gente, quando a gente comenta dessas oportunidades que existem em solo americano, né? Muita gente... Ô, Glenda, ó, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo aprovou? A Maria tá perguntando quanto tempo você foi aprovada. Eu dei entrada em abril do ano passado e eu demorei um mês pra me juntar toda a documentação, coletar as cartas de recomendação e, em junho do ano passado, a gente enviou o processo pra imigração. Então, junho, junho, aprovação... É, um ano, né? Um ano, praticamente. Um ano. Um ano de aprovação. Tá, e lembrando, sem RFE, tá, pessoal? Sem RFE. Não teve nenhum ano. Agora sim... Fala, pode falar. Isso. Foi o INW e, assim, são sete requisitos que a gente tem que atender pelo menos três e eu tinha todos os sete requisitos. No caso da Glenda, ela era um perfil bem interessante porque ela, na verdade, ela adimplia tanto... As duas possibilidades pra EB2, tá? Tanto o Advanced Degree, ela era formada, tinha um bacharelado e pelo menos cinco anos de experiência na área dela e também, alternativamente, cumpria os requisitos da habilidade excepcional, que são sete requisitos, a pessoa precisa atender três. Então, eu sempre falo que a Glenda é aquela cliente que a gente gosta de trabalhar e porque facilita demais a nossa argumentação, a gente tinha muita confiança no caso dela. Mas, mesmo assim, né, Glenda, é incrível como, mesmo tendo todos os requisitos, quando a gente conversou com a Glenda, a gente viu a Glenda ainda muito reticente, muito insegura por causa de todas essas lendas que param em torno dessa imigração... Exatamente. Ah, impossível. É só pra gênio. Você não vai conseguir... Exatamente. E, na verdade, o nosso trabalho foi mais de convencê-la, trazê-la pra realidade, mostrar que, se a gente fizesse ali o feijão com arroz, demonstrasse as qualificações dela de forma clara, profissional de imigração, o caso dela teria uma aprovação certa e, graças a Deus, o nosso mérito foi trazer direitinho, foi só sermos os porta-vozes de toda a história profissional dela, essa história profissional brilhante. E é assim que funciona, pessoal. Não entrem em lendas, não entrem nessas pessoas que vão pra internet falar que conhecem não sei quem na imigração, que fazem alguma coisa de outro mundo pra aprovar seu caso. Não, pessoal, não tem mistério. É você saber representar as qualificações do aplicante perante os requisitos que a legislação imigratória impõe. A gente não faz milagre nenhum. A gente simplesmente faz o que deve ser feito. Então, eu sempre aconselho você fazer com uma assessoria, né, Glenda? É bom a gente até falar isso. E eu falo aqui pra todo mundo ouvir. Ela poderia ter feito o caso dela sozinho. A Glenda, com o histórico profissional que ela tinha, ela poderia ir na internet, pegar lá como é que fazia e fazer o caso dela sozinho. mas eu não recomendo isso de forma alguma porque a Glenda pode falar melhor o quanto que a gente agregou aí pro peticionamento dela. A gente trocou diversas ideias da forma como deveria ser feita, de que forma a gente deveria falar isso, o profissional de imigração, pra que ele entendesse. Então, eu acho que, na verdade, a gente constrói uma parceria, né, Glenda? Isso. Como você falou, eu poderia, sim, ter entrado sozinha, mas eu ia demorar muito mais tempo. E eu ia proteger isso quanto tempo, porque vocês já me orientaram, eu gostei muito da organização, das pastas, né, o pessoal que me deu uma assessoria mais de perto, como o Guto, como a Valesca, que foi orientando as pastas pra coletar as cartas, os modelos. Então, tudo foi muito mais rápido. Se eu fosse sozinha atrás de tudo isso, eu ia conseguir, mas ia demorar muito mais tempo. Legal. Não ia... Bom ouvir isso da Glenda, porque muita gente... Não ia ser interessante, realmente. É, muita gente ainda tem essa dúvida. O Andrew William tá perguntando aqui o que que é uma RFE. Andrew, RFE é uma Request for Evidence, tá? Request for Additional Evidence. É um pedido de evidências adicionais que a imigração faz, na maioria dos casos, tá? De pedido de residência por habilidades profissionais, algum ponto que o oficial de imigração do caso quer ver melhor esclarecido. Então, ele pede algum documento adicional pra que a gente traga pro processo pra comprovar algum ponto que ele quer ver melhor esclarecido. No caso da Glenda, nem isso houve. O processo foi tão bem estruturado, tão bem montado e argumentado que ele já teve certeza da aprovação com o material inicial enviado. Tá bom? Glenda, pra eu não te segurar muito, eu já te agradeço demais a cortesia de você disponibilizar o teu tempo aqui pra conversar com a gente, inspirar pessoas que estão atrás desse sonho. Queria te pedir aí um recado, um recado pra justamente essa pessoa que acha que é impossível ir pros Estados Unidos, que não é pra ela e ela tem aquele sonho ali guardadinho dentro dela. deixa um recado aí pra essa pessoa pra ela entender que as coisas funcionam um pouquinho diferente do que falam por aí. Sim, tem um recado e um conselho. Se alguém disser pra você que é fácil, é mentira, não é fácil. Mas se alguém também disser que é impossível, não acredite nessas pessoas. Essa pessoa que diz que é impossível é porque perdeu a fé. Então não acredite nessas pessoas, acredite no seu sonho. e o conselho. Lembrando que a vida, ela é uma corrida que você não corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Legal. É esse o meu conselho pra vocês. Legal, obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração todos vocês, a Leão Grupo, aos meus amigos e família que estão aí e a Deus principalmente, porque sem ele nem aqui eu estaria. Exatamente. Obrigada. Nós não estaríamos aqui. Obrigada. Glenda, muito obrigado. Não tenho o que acrescentar aí no teu conselho, na tua palavra e só tenho a te agradecer. Obrigado pela confiança. Vamos juntos até o final. Quero ir aí tomar um café. Deus quiser. Levar esse verdinho aí na tua casa. Tá bom? Pra gente poder celebrar um churrasco. com certeza. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado pela presença. Você também. Vou dar uma hora agora pra ele conversar com a gente. Tá joia. Obrigada, gente. Você também. Tchau.